Uou, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows? Sejam muito bem-vindos, galera, ao nosso Minecraft Ainda dos Campeões. Galera, bom, cenário um pouco diferente. Vocês lembram que eu tive um problema no ginásio, no primeiro ginásio? Pois é. Então isso me forçou a gravar durante a viagem. Então, nesse exato momento, estou na casa do Monark, sozinho, inclusive. Ele foi comprar umas biribas pra galera aí. Umas biritas, na verdade. Ele foi com o gamer MFA. Eu estou sozinho aqui. E galera, no último episódio, então, nós conseguimos fazer a evolução da esposa do Zeus. E é onde muitos falaram, pô, o Monark tinha dado a ideia do nome Vampira. Eu achei super legal. Mas muitos de vocês tinham pedido Atena, porque é a esposa do Zeus. Eu não conheço muito, pelo menos eu não joguei muito God of War nessas épocas da minha vida. Mas eu não me lembrava que Atena era a esposa do Zeus, entendeu? Então, por isso que eu acabei escolhendo Atena. E o legal que eu estou gravando aqui agora é que eu consigo mudar o nome já no próximo episódio. Então, a Vampira não será Vampira. A Vampira foi apenas um apelido. Então, vamos colocar dessa forma, entendeu? E vamos colocar o nome dela de quê? Atena. Atena. Vamos colocar o nome dela de Atena. Isso, sua monta marmota. E galera, nesse episódio, eu acho que não vai dar certo de colocar a trilha que eu geralmente uso. Talvez nem teremos a intro, porque eu esqueci de colocar tudo e trazer pra cá na viagem. Porque eu fiquei tanto focado que eu não ia gravar na viagem que acabou que não deu certo. Eu tive que gravar aqui e eu... Tipo, a trilha, a borda da minha câmera, tá tudo lá em casa e lascou a vida, né? E eu tô com lag. Pois é, e a Carol Z não tá lá em casa pra resetar o modem. Olha que legal isso, né? Agora funcionou. Então, vamos colocar então aqui Vampira. Vem pra cá. E ó, eu vou treinar Vampira com muita calma, tá galera? Ih, meu Deus, agora eu cliquei várias vezes lá. Pronto. Vamos lá, vamos colocar o nome dela agora de Atena então, né? Pra ficar junto com a ideia das mitologias. É no status que muda. Vamos colocar aqui. Atena, né? Esposa de Zeus. Pronto! Por quê? Porque ela é fêmea, né? Se fosse macho, seria o Zeus. Bom, galera, e lembrando que ela é a Dammit. Nós conseguimos fazer uma Dammit legal, bem bacana. E eu tô rachando dois ovos nesse momento, que um ovo é do Tortic e outro ovo é do Sundial. Porque eu fiz a treta, cara. Eu fiz a treta. E falar em treta, o server caiu. Legal. Pera. Pronto, voltou aqui. Voltou, beleza. Deixa eu fazer o caminho de volta. Então, eu tenho o Tortic e o Sundial, que eu fiz daqui, galera. E, velho, muita gente tá pedindo pra trocar o nome do Pinto. Porque parece que tá dando ruim aí entre as mães. As mães não tão entendendo a piada. Porque realmente é um Pintinho, velho. É o Pinto Pio. Eu ainda pus Pio no final pra não ter problema. Então tem muita gente aí que tá tendo problemas pra assistir a série. Porque a mãe não tá deixando. Por causa do nome, né? Eita, mano. Eu tô fazendo Mawker. Eita. Tá tudo errado aqui. Ah, pronto. Eu tava fazendo Mawker. Você entendeu? Porque a mãe tá grilando. Mas tudo bem, cara. Tá certo. Se a mãe proibiu, realmente você tem que obedecer ela. Tá legal? Mas ainda assim, então, o Pintinho, né? O Pinto Pio, ele não vai estar mais na nossa série. Até porque o trabalho dele já foi feito. Que foi fazer o Breeding e tudo mais. Então nós temos o novo Tortic. E o nome do novo Tortic que vai nascer... Ou vai ser esse aqui, ou vai ser um dos ovinhos aqui. Porque se nascer macho, eu quero colocar ele. Embora, se for fêmea, também vou pôr. Então vai se chamar Censurado, né? Porque as mães censuraram o nosso Pinto Pio. Nosso Pintão Pio. Então a piadinha acabou, entendeu? Então vai ser um desses ovinhos aqui. Mesmo se for fêmea, tá bom? Então esses ovinhos vão rachar hoje. E galera, eu quero começar a treinar aqui a nossa Atena. Tá? E eu vou começar a treinar ela aqui. Pra quê, galera? Eu quero que... Eu quero começar a treinar ela, na verdade, no Speed. Então por isso que, inclusive, eu tirei os pokémons lá do Breed. Pra pegar o réu do item que eu acabei esquecendo. Vamos lá. Bom, se eu não me engano, tá aqui. Então vamos tirar a moeda por enquanto, só pra pegar o item. Beleza. É exatamente esse item aqui. Então eu quero treinar os EVs do meu querido, maravilhoso... Da nossa querida, maravilhosa Atena, né? Então já vamos colocar aqui nela. Cadê, cadê, cadê você? Tá aqui. Então assim, eu vou treinar dois... Os dois EVs, na verdade, que eu vou treinar da Atena, será velocidade e ataque físico. O ataque físico não vai chegar agora, nesse momento, tá? A gente vai atrás da velocidade, já que ela tem, né? Aqui, ó. O Adamant favorece o ataque físico, tá legal? Eu preciso limpar um pouco meu baú, né? Vamos... Porqueria. Vamos colocar um pouquinho das coisas que eu tenho aqui. Ah... Pelo menos muita coisa que eu tenho aqui que eu não vou precisar nesse momento, não é verdade? Vamos lá. Ok. Se eu fosse treinar, galera, agora, nesse momento... Ó, Insignia! Depois a gente tem que fazer a plaquinha pra colocar a Insignia, tá? É... Eu vou arrumar minha casa aqui em cima ainda. E aí, provavelmente, aqui vai ser o nosso mural de Insignia. Prometo pra fazer isso aí pra vocês. Ah, e outra coisa. Tá vendo que os waypoints estão tudo aqui, ó? Base monárquica, porque eu tô gravando a casa do Monark. Então fica salvo a parada dele, não o meu. Bom, eu preciso treinar com os pokémons mais fracos aqui pra aumentar de level pouco a pouco da nossa Vampira, tá bom? Então, vamos lá. É claro que eu não vou mostrar todo o treinamento, né, nesse momento e tal, porque vai demorar pra caramba, mas eu vou mostrar um pouquinho do aumentativo de level dele. Tem um Ratatá aqui perto que eu ouvi e não estou mais ouvindo. O Ratatá lembrando que ele, pô, ele dá mó... É, não dá muito, né? Mas ele dá base de velocidade, duas vezes. Vamos matar o Zubat, o Golbat, tá tudo isso aí. Só que como minha antena, né, tá no level 2, não vai conseguir derrotar esses bichos. Opa! Rachou. Ih, rapaz, eram dois, na verdade. Ah, não. Eram dois Sundial. Maravilha, na verdade. Então, aquele outro, é Tótica, aquele... O Censurado, na verdade. Vamos colocar o nome dele agora, Censurado. Então, ele já tá com os IVs do Zoroark, tá? Porque, pra quem não... Ó, tem um Voltorb ali, peraí. Deixa eu ver se... Ah, level 10. Ah, mas eu tô com medo dele derrotar muito. E pegar muito XP. Eu tô com muito medo. Vamos ver. Let's go. É, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar aqui pro Ima. Porque aí, tipo, divide o XP, ele não pega tanto XP. E também não vai ser, né, tipo, derrotado ali. Porque, com certeza, ele ia ser. Então, nossa Atena, level 3, level 4, level 5. Para de receber level 7, não! Harder. Não, não quero Harder. Tá, beleza. Então, galera, a gente já pode começar, né, daqui a pouco já treinar o nosso Censurado. E o nosso Sundial. Galera, coloque nome. Qual o nome que vocês gostariam que a gente colocasse no nosso Crocodile, tá? Muralha? Não sei. Entendeu? Então, esses aqui foram os que racharam. Então, tá. Vou ficar com esse aqui, tá? Esse foi o escolhido. É, esse foi o escolhido. Esses aqui vão ficar de boa aqui. O nosso Pinto Pio fica aqui, já acabou. A jornada dele na nossa história. E aqui, nós temos os nossos Totic e o nosso... Então, já vou colocar o nome dele aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Censurado. Eu queria pôr Bilal, que seja, mas ia dar o mais problema também, entendeu? Então, melhor colocar Censurado, porque aí as mães deixam vocês assistir, né, a série aqui de boa e vocês não são censurados, né? Vamos lá. Beleza? Nossa Atena estava paralisada e não está mais. E go, go, cara. Go, go. Vamos lá. Eu vou tentar colocar o Sundial e o Censurado aqui dentro. Vou fechar a porta. E por que eu vou deixar eles trancados aqui dentro, galera? Pra eles ficarem felizes. Porque o legal de aumentar o level deles, esses Pokémons, com eles bem felizes, né? Pra deixar eles ainda mais fortes. Vamos lá. Ah, Tordic! Tá me seguindo, fio! Censurado. Tá bom, Censurado. Então, vamos com nós. Beleza, galera. Temos outro Voltorb aqui. Vamos mudar. Vamos colocar o Ima. Show. Porque esse Voltorb também vai dar XP pra caramba. Eu acho que eu só vou começar a treinar a nossa Atena lá pro level 20. Que ela vai começar a lutar sozinha. Entendeu? Deixa eu ver aqui esse Raticade, level 24. Acho que dá. Eita! Vamos lá, vamos lá. Boa, Atena! Glyscar! Ela tinha que fazer a vozinha assim. Glyscar! Glyscar! Tá bom, parei. Vamos lá. Ai, ai. Discharge. Ai, 500! Vai, 12. Não. Thank you. E vamos lá. Lembrando que eu quero Skyupper Cut. Opa, tem outro aqui com level alto, inclusive. Mas tudo bem, vamos lá. Já pra treinar a Vampira, vamos treinar. Até porque, mano, até ela... É, eu acho que o interessante de treinar EVs lá é lá depois do level 20, cara. Acho que não tem jeito, não. E o bom do Pixelmon é que isso é muito rápido, né? Pelo menos você pega level 50 muito rápido. Olha lá. Quick Attack? Not bad. Vamos lá. Ok, nós temos um Sentret aqui. Já vi um Ratatá ali que eu acho que quem vai derrotar vai ser a Atena, hein, véi? Vamos lá. Discharge. Galera, eu vou tirar o Electro Ball e vou deixar o Discharge, beleza? Nos próximos ataques que ele aprende aí. Vamos ver, Atena. O problema é que a Atena não tem ainda um ataque lutador, né? Ia ser interessante se tivesse. Vem cá, Ratatá. Volta aqui. Seu anão! Seu hamster! Boa. Mas se nós temos aqui, deixa eu ver... Rock Slide, vai Rock Slide aí. Pronto, GG. Pegou um pouquinho de XP. Vai outro Ratatá. Tá escondido ali. Já entrou na batalha com o Ima. Não quero o Ima. Cadê a... Cadê a Atena? Ratatá, cadê você, seu madito? Vale a dito. Ah, não. Tá ali. Tá escondido na grama ali. Safado. Vai. Ai, Leg. Vamos. Boa. Então, usa o Rock Slide aí também. Acabou com tudo. E show. Boa, galera. Esses dois Ratatás aqui já deu uns Vs de velocidade irado para a nossa Atena, hein, véi? Mas, ah, vamos lá. Vamos continuar essa treta. Eu queria muito evoluir já o nosso pin... Nosso censurado. Eu quero muito evoluir o nosso censurado já para um Torte. Torte que não evoluiu, né, para o Cambus Ken nesse episódio aqui. Vamos tentar fazer isso ainda. Vamos lá. Galera, ó, tá horrível aqui. A Carolzinha não tá lá em casa agora. O difícil da Nett lá em casa, que às vezes, na época de chuva, que é o que tá rolando agora em Goiânia, a gente precisa ficar reiniciando o modem de vez em quando, quando ele tá com esses problemas aqui, ó. Entendeu? Olha lá. Olha lá. Eu tô travado, ó. Vou voltar pra lá. Ah, peguei... Ah, agora que leu e pegou a maçã. Então, provavelmente, galera, infelizmente, esse episódio não vai dar pra fazer tudo o que eu queria, porque ela saiu, ó. Ela teve que ir no casamento. Mas o interessante é... É... Ixi, cadê o Electrode? Rapaz, ele entrou em batalha comigo. Quer ver? Qualquer momento eu vou entrar em batalha? Ah! Não, sumiu. Meu Deus. Então, enfim. Então, o que acontece? Hoje ela não tá lá em casa, entendeu? Mas ela vai estar nos próximos dias. Então, eu tô achando que esse episódio vai ficar um pouquinho curto, vai ficar só mostrando mais nossa Atena mesmo. Infelizmente, eu queria fazer evolução aqui, mas não vai dar. Mas eu não tô terminando o vídeo agora ainda não, tá bom? Mas só pra explicar pra vocês. E aí, no próximo episódio, eu gravo na segunda, né? Ou seja, eu gravo amanhã aqui na casa do Monark, se ele me permitir, de novo. E aí, eu já vou ter todos os arquivos que eu preciso. A Carolzinha vai estar lá em casa e aí ela consegue fazer os upload, resetar o modem e tal. E todo o bagulho. Olha só que legal a casa aqui do MFA que ele fez. Que da hora. Tá, vamos lá. Vamos pegar aquele Electrode ali. Mano, tá. Eu já apertei R. Tá no lag. Absurdo! Vamos! Atena versus lag. Vai! Vai, Pokébola! Vai! Ô, meu zanto. Deixa eu tentar passar aqui. Cara, olha lá. Eu não consigo lançar, ó. Vou de novo. Nossa, leva 49. Eu estou apertando. Ela não vai. Eu já reiniciei várias vezes aqui o Minecraft e tal. E realmente é o modem lá em casa. Que meleca. Devia ter gravado isso aqui ontem. Vamos ver. Eu reiniciei o Minecraft, cara. Vamos ver se vai agora. Pô, quanto tá nessa tela pra lá alijada? Vamos esperar aqui. Eu queria pelo menos upar a nossa Atena até o level 22. Onde ela aprende Aro... Acrobatic. É um ataque fly. E é bem bom. Muito bom. Bom, e no level 45, a Atena aprende Sky Uppercut. Que é um excelente ataque. Durante a série, eu vou atrás do TM Terremoto. Pra colocar nela também. Porque é um ataque físico muito forte de ground. Né? E, infelizmente, a Atena, se não me engano, ela não aprende de outra maneira a não ser TM. Vou até confirmar. Minto! Opa, voltou. Minto. Ela também pode aprender por... Ai, Move Tutor. Que saco! Não Move Liner. Move Tutor. Não confundam de novo. Vocês estão confundindo isso até hoje. Tá? Então tá. E aí eu vejo qual o setup legal ainda que eu vou estar fazendo com ela. Tá? Mas com certeza Terremoto ela vai ter. Eu tô querendo deixar um Sword Dance. Onde upa ainda mais o ataque físico dela. Aí ela vai ficar invencível. Terremoto. Um ataque fly eu acho que eu vou deixar. Eu devo deixar também o Sky Uppercut. Entendeu? Boa, boa. Agora o Electrode sumiu, né? Consegui. Agora eu vou voltar aqui, mas sumiu o Electrode. Eu preciso. Pelo menos até o Acrobatic vai. Vamos vencer esse lag. Atena, conto com você pra vencer esse lag. Atena! Bom, e falando sobre o segundo ginásio. O segundo ginásio, galera, deve ser liberado semana que vem. E o próximo ginásio é o quê? É Leader Bug. Eu esqueci o nome do líder agora. Acho que é o Bugsy. Alguma coisa assim. Oh, tem um Raticate ali. É Bugsy. Alguma coisa. Eu acho que é mais ou menos isso. E é só Pokémon insetos e tal. Então, por exemplo, o nosso Censurado, que é o nosso Tórtico, novo Tórtico, e junto com a Atena, vai ser o suficiente pra derrotar. Entendeu? Porque eles ambos têm ataques voadores. E pegando a fraqueza ali, né? Do... Eita. Pegando a fraqueza dos insetos. Cara, eu lanço a Atena. Ela não é lançada, cara. Olha isso. O Raticate... Tá todo mundo parado lá. O Magikarpa não anda. Eles estão andando devagarzinho. O Pidge ali tá na água. Tá achando que é um pato. Sai daí, fio. Isso não é um pato, não. Poxa, tô chateado. Tô muito chateado. Não! Não, eu... Os moleques mesmo. Eu falo pra eles não beberem. Sério? Sério. É... Nem viadagem mesmo. Galera, agora o Glyscor saiu, né? Nossa Atena saiu. Deixa eu ver se ela tá saindo. Ah, agora tá... Não, não tá, não. Tá, tá. Opa, tá sim. Galera, ó. Trouxe companhias. Aê! Monarque! E aí! Caras, pois é, time. Fala aí, Monarque. O que que você... O moleque culpa do meu PC, hein, galera? O que culpa é o Montalvão, não tadinho. Tá tentando. Ai, caca... A cana morreu. Porra, caiu a perna aqui, ó. Galera, a grande verdade, né? É tudo culpa do Assassin e culpa da internet do Monarque, velho. É do Assassin. É tudo culpa dele. Tudo é. Se brincar, vai ser sua também. Cara, eu quero upar aqui a nossa vampira. Entendeu? Monarque, obrigado. Valeu, Monarque. O cara que quebra a regra aqui. Nossa, mano. Não, fiquem aqui do lado, aqui, ó. Apareçam. Apareçam. Então, a gente vai ficar de cheerleader aqui. É, exato. Vocês vão ficar pulando. Vai, Monarque. Não. Você tem que ficar aqui, Monarque. Vem que aqui. Vem que é o ginásio? Não, o ginásio ainda... Já fui. Já derrotei. Já? Você tava no vídeo, cavalo. Vamos guiar. Esqueceu. Ó, e aquela ovelha? Batalha contra a ovelha? Você tá aqui no sofazinho do gato. Sim, mas não apareço. Minha mão não aparece. Então, aparece a cabeça ali, ó. Só a testa. Eu, sabe, tipo no Street Fighter que tem... É, não. No background tem a galera torcendo. Ah, é? Tipo isso. É o que é o seguinte. Eu queria chegar com a Athena, que é a minha clássica, até o level 22 só hoje. Mas não dá, cara. Esse lag tá absurdo. Eu não tô conseguindo nem jogar. Olha lá. Ela tá sozinha aqui. Véi, ela tá isolada num canto aqui, ó. Eu aperto pra ela voltar e não volta. Eu tô com a minha impressão crônica. O lag tão. Eu acho que ela tá tentando ver alguém tomar um banho na casa ali, ó. Putz, eu tô com 1.100 de ping, véi. Ah, sumiu o lag. Então. É, porra. Não tem ponto de... Não tem ponto de... Não tem ponto de exclamação, né? Não tem? Não tem. Você tem que apertar Alt e 63. Não, eu escrevi... Pergunta. Pergunta. Galera, aí tá impossível, eu acho. Deixa eu ver. Sai, Pino. Sai, Pino. Sai, Pino. Ok. Deixa eu passar um pelo cantinho. Galera, última tentativa de batalha. Bom, eu trouxe aqui o Monark e o MFA pra ver se traz sorte pra gente aqui. Quem que você vai estar batalhando agora? Não, qualquer Pokémon que dê velocidade. Ah, pro ele. É P, é P, é P, é V. É V. É P, é P, é P. PCC. É, mas tira um gordão. Fazer um gordão pra ele ser aqui no vídeo do Montalbão. Quem é gordão? O Gordão. Oh. Ó, o Miau. O Miau, o Miau da A. O Miau da velocidade. Ah, o Miau. Ah, que susto. Que foda. O Miau da, o Miau. Ô, meu susto. Não, mostra ele aí, pô. Foi bom. Ó, o Miau aí, ó. Que lindo. Ó, o Gordão. Galera, cunha. Ele é nível... Que nível que ele é? Tava 22. Esse aqui deve estar no 30. Tá na patada. Ataque de patada. Da scratch. Eu só não quero o Bite. Bom, galera, é isso. Não tem como, mas se o Monark deixar segunda-feira eu volto. Tenta arrumar essa internet aí. E na terça-feira a gente tem um episódio mais decente pra vocês, tá bom? Ó lá, véi. Tá mexendo sozinho o jogo. A tia já saiu. A tia já saiu. Eu tô com... Tá lag? Não vou nem falar com você, tia. Exato. Eu tô embora. Ela nem recebeu a jornada. Valeu, galera. Então é isso. Deixa aí o recorde de like que vocês conseguirem aí com lag. É, joga esse like aí. Joga esse like longe aí. Joga aí. Tá bom, tá ruim, não. Não dê like, não, meu irmão. Então é isso aí, galera. Vou nessa. Como é que é? Montalvão falando, Montalvão vazando. Tchau. Abraço. Fui. Obrigado.